E aí pessoal, Vladinaria, e no vídeo de hoje, como vocês podem ver, estamos de volta aqui com a nossa super máquina de fazer algodão doce, porque a gente tá com um objetivo aqui no canal, que é de tentar fazer os sabores mais bizarros de algodão doce possíveis. Bom, então a gente já tentou e conseguiu fazer algodão doce de sucutangue, de nescau e também no último vídeo de whey protein. E justamente nesse último vídeo do whey protein, eu deixei a pergunta pra vocês, qual o próximo ingrediente que eu deveria utilizar pra tentar fazer algodão doce? E lendo os comentários que vocês deixaram, eu pude constatar que o ingrediente que mais se sobressaiu foi, com certeza, o café. E é justamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, ou melhor, é justamente isso que a gente vai tentar fazer no vídeo de hoje, porque hoje, galera, a gente vai tentar fazer algodão doce de café. E olha, eu não sei se vai dar certo, mas eu tô esperançoso. E a minha única preocupação é que no último vídeo onde eu coloquei o whey protein, eu quase arrebentei a máquina. Inclusive, eu tive que ficar horas, e eu não tô nem brincando, eu tô falando de horas e horas mesmo, pra conseguir limpar ela, pra conseguir fazer ela voltar 100% a funcionar. Não foi fácil, porque o whey tem o pozinho muito fininho, e ele tem a tendência de se aglutinar, de ficar bem juntinho, e ele acabou bloqueando toda a exaustão, e com o calor produzido ali, pela nossa máquina de algodão doce, ele acabou carbonizando. Então ele ficou totalmente grudado ali, eu tive que ficar esfregando, soltando, foi muito trabalhoso, e eu espero que dê certo. Então a minha preocupação é que o café também tem essa característica de se aglutinar um pouquinho. Então o que a gente vai fazer hoje, galera, não vai ser simplesmente pegar o pó tradicional. Eu também quero testar Nescafé, ver se a gente consegue fazer algodão doce de Nescafé, e algo um pouquinho mais chique, um pouquinho mais refinado. Vamos tentar também fazer algodão doce de cappuccino. Bom, como sempre, importante falar, nenhuma dessas marcas tá patrocinando o vídeo, tudo que acontecer aqui é 100% autêntico, e eu mesmo comprei, aliás, comprei tudo isso que vocês estão vendo, com o dinheiro do meu próprio bolso. Enfim, vamos começar o vídeo. Eu acho que eu vou começar com... Ah, eu tô preocupado também com Nescafé, porque eu acho que o grão é muito grande e vai bloquear também. Eu acho que eu vou começar com o cappuccino, depois eu vou passar pro Nescafé, e aí por último eu vou passar pro café tradicional. Bom, vamos começar? Vamos lá. Essa sabe qual é a hora? É a hora de, se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, cara, pra você se inscrever. Pode se inscrever, eu tô falando sério, cara, você não vai se arrepender. Aqui na Hora Se Quero tem vídeo novo todo dia, e todo dia, sem exceção, eu me esforço ao máximo, galera. Tô falando sério. Primeiro, pra escutar que tipo de vídeo vocês querem que eu traga, então fica aqui meu convite. De novo, deixa aí embaixo nos comentários qual o próximo ingrediente que vocês querem ver que seja transformado em algodão doce. E segundo, eu me esforço ao máximo pra tentar trazer um conteúdo diferente, um conteúdo único, um conteúdo exclusivo pra vocês. Então se inscreve aí, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E meu, falando sério pra vocês, eu vou até inclusive no final do vídeo falar sobre um sorteio pra vocês, porque eu tinha prometido, vocês conseguiram bater a meta de likes. Eu vou falar sobre o sorteio dessa esfera de pirita, mas não é só pelo motivo do sorteio que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo nesse exato momento vai deixar aquele like que ajuda demais na divulgação do vídeo, ajuda demais a gente continuar trazendo os conteúdos de experimentos, conteúdo de coisas diferentes, de coisas bizarras, de curiosidades pra vocês. Então, cara, presta um like lindões, lindonas, todo mundo que estiver assistindo, deixa o like que ajuda demais. Beleza? Bora! Então vamos lá, galera, já tá tudo certo aqui. Vou colocar um pouquinho de cappuccino aqui dentro. E eu acho que, cara, não tem porquê querer fazer só de cappuccino puro. Então já vou colocar um pouquinho de açúcar pra gente fazer uma mistura aqui. Agora sim, eu acho que a gente tem bastante chance aqui de conseguir fazer de fato sair um algodão doce com sabor de cappuccino, que é o nosso objetivo, na verdade, né? Vamos fechar aqui e vamos ver o que vai rolar. 3, 2, 1, foi! Meu, eu tô preocupado um pouco que... Aê! Aê! Uou! Uou! Cara, aparentemente tá dando certo, mas tá voando muito grau em mim. Isso aqui faz uma sujeira que vocês não têm noção. Deixa eu diminuir um pouquinho... Um pouquinho da velocidade máxima aqui. Nossa, tá com muito cheiro de cappuccino. Vamos ver se a gente consegue tirar um algodão doce aqui antes que carbonize. Porque eu tô achando que vai carbonizar também o cappuccino. O cappuccino tá preso, cara. Ainda bem que eu desliguei. Peraí, eu vou mostrar pra vocês o pouquinho que a gente tirou e depois eu vou ter que arrumar isso aqui, porque o cappuccino ficou... Não sei se dá pra ver ali, ó. Preso ali dentro. Ele não tinha massa o bastante pra sair, ficou grudado ali. Mas, deu pra fazer um mini algodão doce aqui. Vamos ver se isso aqui ficou bom. Talvez não tenha sido a melhor das ideias começar com o cappuccino, não. Hum! 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 Mas pegou muito sabor, cara. Eu vou dar uma arrumada na máquina ali, vou tentar fazer mais um pouquinho. Nossa! Tá um cheirão de queimado aqui. Eu acho que não deu tão certo assim. Olha só. Nossa! Vou ter que limpar tudo, cara. Já vi que tô perdido. Mas tem mais algodão doce aqui. Não foi uma boa ideia. Essa mistura aqui, logo de cara, desse jeito. Eu devia ter colocado mais açúcar. Vou ter que limpar a máquina. Mas, formou algodão doce aqui, pelo menos um pouquinho. E ficou bastante, galera. Não é nem brincadeira. Ficou bastante, com muito gosto de cappuccino. Bom, vou limpar a máquina e vamos passar agora pro próximo. Bom, pessoal. Então, dei uma boa limpada aqui na nossa máquina de algodão doce. Inclusive, eu descobri que o meu engenheiro Marco tinha montado ela ao contrário da última vez. E agora, vamos tentar fazer utilizando nesse café, galera. Só que eu tô achando que esse grão aqui é muito grande e vai acabar entupindo. Então, pra gente aumentar aqui a nossa taxa de sucesso, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou colocar... Nossa, nesse café aqui. E segundo, eu vou dar uma quebrada nele. Só pra deixar ele um pouquinho mais em pó. E aí, depois, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar primeiro açúcar convencional aqui. A medida certa pra fazer o algodão doce. E aí, assim que começar a sair o algodão doce, o que eu vou fazer... É jogar o nosso mesmo café que eu triturei um pouquinho aqui. Que eu moí. Assim que começar a sair o algodão doce, eu vou jogar o nosso café. Olha só, galera. Tá fazendo uma quantidade considerável já de algodão doce. Deixei um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Agora. Café. Vai. Eu tô vendo os grãos ali de café já. Ele não tá ficando tão amarronzado quanto eu achei que ele fosse ficar. Mas eu tô vendo que tem café ali, hein. Ah, agora dá pra ver ficando mais escuro. Vamos lá. Vamos tirar aqui o algodão doce. De café. Nossa. Nossa. Foi muito algodão doce, cara. Olha só a quantidade. Tem bastante algodão doce. Vamos ver se tá com gosto de café. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tá meio amarronsado sim, hein. E eu vou deixar trabalhando a máquina aí. E que agora começou a formar ainda mais algodão doce. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tá cheio de café aqui dentro. E quando você morde. Hum. Olha só. Agora sim, galera. Olha ali embaixo. Nossa, algodão doce nesse café. Vou pegar, hein. Nossa. Tem muito algodão doce aqui, cara. Olha só isso aqui. Agora sim. Agora sim, hein, gente. Algodão doce. De café. E aqui dentro, meu. Fez uma sujeirada gigantesca. Enfim. Vamos experimentar. Tava experimentando o que tinha um pouquinho só de café. Aqui tem bastante. Vamos ver como ficou. E eu sou completamente viciado em café, galera. Completamente. Hum. Hum. Cara. Eu não sei se tá tão escuro quanto tá aqui. Mas ficou uma delícia. Vamos passar agora pro nosso último experimento. Vamos fazer agora o café tradicional. Nesse café. Deu certo, hein. Deu mais certo do que eu esperava. E eu acho que o esquema realmente é. Deixar a máquina ligada antes. Preparando com açúcar convencional. E aí depois jogar o pó. Bom, pessoal. Então vamos lá. Hora de tentar fazer com café aqui. Já coloquei açúcar ali dentro. Vou até colocar um pouquinho mais. Eu limpei bastante aqui a máquina. Eu acho que vai dar bom, hein. Vamos ligar. Três, dois, um. Foi. Tá, amor. Açúcar pra tudo botar é lado. Beleza. Vamos deixar começar a formar o algodão doce de verdade mesmo, hein, galera. Ainda não tá na temperatura certa. Quando começar a pegar ali embaixo. Ah, agora sim, hein. Vamos jogar o café. E eu tô jogando aos poucos. Porque eu acho que assim a gente vai conseguir ter um resultado melhor. Já tô vendo que tá misturando bastante ali. Tô jogando muito café. Vamos lá. Vamos deixar pegar. Meu. Olha só a cor que tá ali. O algodão doce que tá saindo aqui agora. Tá tudo marrom. Agora essa fumaça era toda aí. Ela acha que tá carbonizando o açúcar. Vamos desligar. Antes que... Pegue fogo. E vamos tirar o algodão doce aqui. Agora sim. Sabor. Nossa, esses palitos são muito ruins, cara. Tinha que comprar o palito mesmo de algodão doce. Sabor. Café. Meu. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas. Eu acho que eu vou ter que trocar essa peça aqui da máquina pros próximos experimentos. Porque tá travando tudo ali. Enfim. Mas olha. De todos que eu fiz hoje. Eu acho que esse aqui de café. Foi o que se saiu melhor. Hum. Não. Tá muito bom isso aqui, cara. Mas tá com muito gosto de café. Tá certo. Tá cheio de café aqui, né? Ele tá meio crocante. Não sei se vocês conseguem ouvir. É o melhor de todos, hein? Deu certo. Eu vou ver se eu consigo consertar a máquina aqui. Mas é inegável, cara. A gente fez aqui sim algodão doce de café. O café em si, obviamente, não ia virar algodão doce. Porque a gente não tem aqui nada de açúcar que vai formar a estrutura necessária pra fazer o café. Então a gente teve que realmente misturar. Mas a gente conseguiu aqui, ó. Um resultado agradável. Ficou misturado. Diluiu bem. E ficou muito gostoso. Realmente com sabor de café. Então se vocês tinham curiosidade de saber se é possível fazer algodão doce de café. Sim. Basta acertar aqui a medida entre açúcar e café. E você vai ter um resultado relativamente satisfatório. Eu acho que se minha máquina tivesse zeradinha. A gente conseguiria ter feito de uma maneira bem mais eficiente. Enfim. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu sei que eu já falei. Mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito no canal. Cara, se inscreve aí. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo. Isso aqui dá bastante trabalho fazer. É muito mais difícil do que parece. Porque tem que ficar limpando a máquina toda hora. Tem que limpar o estúdio. Então se inscreve no canal. E é lógico. Capricha no like, lindão. Beleza? Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.